Abertura 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 Ele ia ser um pouco mais rápido. Claro que eu tenho que trabalhar bem para ele voltar, mas eu sabia que os buracos queriam o Boss vivo, quase como eu. Eles não estavam tão longe. Uma vez que eu abriu a porta, eu teria que chegar a um plano. Outro. 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 Stay down, Mr. Bronco! Outro. 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 É difícil manter a bola no fundo de um cinturão. As portas... Samba, bitch! Essa é por minha conta! Nós somos o comando, senhor! Chega! Chega! Que porra você está fazendo? Volta longe! Que filha da puta! Eles estavam indo para o helicóptero. Eles estão 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 indo para o helicóptero. Onde está? Eu não disse que eu ia te pegar. Você foi fácil... Ela não vale a pena. 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 Ela vale a pena. Ela não vale a pena. Ela vale a pena. Não vale a pena. Ela vale a pena. Eu só ótimo. O que você está fazendo, Max? Não sei. Estou procurando algo que não está aqui, eu acho. Ei, cuidado! Você tem um sniper em você! Vamos, vamos! Vamos pegar o peito, Max! Ok, eu estou indo! Estou procurando, Max! Jesus! Take them out, Max! Estou indo para mim! Não morra agora! Top de a stairs, Max! I'm up to the left of the booth! Do something about those two at the top of the stand! They're still coming! Other side of the fence! Three more! Coming right for me! I'm still with them! Max, on the other side! All right! I'm making a run for it! No chão da puta! No chão! That was too close! I'm getting inside before any more show up! I'm clear, Max! There was only one way up there! We'd half destroyed São Paulo's most hallowed place of worship. Looking back, it was strange how the cops never showed up. But things had a habit of only making sense to me, looking back long after I'd run out of time to fix them. I see you! You're right on top of him! Jump the railing! I see you! You're not dead. I'm dead now. I'm dead now. I'm dead. I'm dead! I'm dead! I'm dead! I guess I never liked seeing her. I ain't waiting to see who else shows up. Come on. Get that fuck off me! Jesus! God! É difícil ver Brewer sair assim, mas eu me lembro de pensar, que era o que ele estava esperando, uma oportunidade de fazer uma diferença, pelo menos isso é o que me ajuda a dormir na noite. Um e fora, escrable de o que tem mais de sua vida sobre os mortos e alguns rostos rostos. Se eu pensasse tudo, eu me senti e deixei de me derrubar lá no meio. Chil, só vai por isso! Eu acho que há uma ação aqui ou algo! Ok, pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos pegar esse pão. Vamos, eu quero ouvir alguma motivação, vamos lá. Ei, o que foi isso? O que foi? Eu ouvi algo. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Não, ele está! Ele está! Ele está! Onde está? Onde está? Havia os paredes ao redor, e não o tipo que você faz para um projeto de semana. Esas eram os paredes que passaram no caminho para evitar. Eles não precisam de segunda-feira para todos os lados. O que é isso? Temos que ir para a rua. Eu estou bem com a luta. Tem bastante aqui. Isso não mostra o sangue tão grande. Sempre em moderação. Como é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL APERTE NO BRASIL Não queria pensar no que vai ficar minha. Eu tive que continuar a ir. Espero que não. Você sabe o que você está fazendo! Ah, não! Ah! Não, não. Não, não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ela estava, em frente de mim. A cobertura que queria fazer a brincadeira. Mas eu tinha apenas o sentido de saber que eu teria acabado uma mulher morta em meus mãos se eu fosse. Eu abrirei a porta para o próximo círculo desse inferno de pobreza. Eu não vi o Fabiano. Eu vi o Fabiano in a worrying amount of time, but at least I wasn't following a trail of her fingers. Malaria tablets might have been more useful. Eu não viro. Eu não viro. Eu não viro. Eu viro. Eu viro. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 Eu ainda estava vivo, e ainda não estava tão feliz com isso. Por que o caminho fácil nunca veio? Talvez eu pensei que não merece isso. Você está me tirando, pô! Fala alguma coisa, seu filho da p***! Eu não tinha opção, mas esses charmers não estavam lá para fazer um par de arrestos. Eles estavam bussando eles por um dozen. Mas quem era eu para dar julgamento sobre o procedimento de polícia e o uso de força justificável? Eu não posso esperar para sair daqui. A história é de merda. Eu nunca aprendi a lição. Traficantes e viciados, né? Espera o quê? Não. Ah! A boca deve ser. Não é uma roupa! Não vai ser. Não vai ser. Você tem uma roupa. É! Me sofre aí, caralho! Traga esse. Não vai ser isso! Ah! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 O que é isso? Tudo bem. Eu não posso fazer isso, Max! O que é isso? 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 E, escolha! Máte-lo! Ah! A batalha! Estou desalmado! El pásado está morto! Boas, coke, Pils... Você poderia conseguir qualquer favorita que você deseja neste vaso. Oh! Negra! I spotted passive. There was some equipment in the truck next to me. It'd be a shame to see it go to waste. Come on, let's move! I don't know what I expected to find. On a boat full of drunks and bullshit artists, I'd been the cabaret act. Shooting whatever came in front of me was easier than coming to terms with that... ... Me mate! No胆 e b... No dispo... Minha própria convidada de convidado. Oh É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu sabia que essa coisa era maior do que eu, maior do que os Broncos, mas eu só tinha uma visão do todo, como olhando no mirar e, por um instante, ver o que todos os outros veem, uma boa caricaça de um homem melhor. Abertura! 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 Tchau, tchau! O que é isso? Vámonos! 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 I guess our little stunt helps some other civic-minded people raise that valid concern. Concerns about community relations. It sounded like all hell was breaking loose. Whatever nonsense the Silva had pulled, it seemed to be working. No! Anybody out there! No! 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 Ah! O cara tinha a ideia correta. Eu decidi que eu vou tentar pegar onde ele deixou. E então, imediatamente desistiu essa decisão. Bem, não era tão bom? O final do perfeito para um perfeito de uma perfeita. Se alguém me disseram seis meses atrás que isso era onde minha vida estava, eu ia ter pedido uma dumaça do que eles estavam bebendo. Ficou, e depois me derrubou a cabeça. E, claro, eles estavam indo para o meu caminho. Ficou, Ficou, Ficou! Ficou, 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 Ficou! Ficou, 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 Ficou! Ficou, Ficou! Ficou, Ficou! Ah! F***! Tear gas. Isso não foi bom. Eu precisava encontrar um caminho fora da caixa e fe... Meu olhos e o meu coração foram mortos. F***! Não sai daqui! F***! F***! Todo mundo! F***! 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 Um pedaço de casas e ainda não há nada para mostrar para isso. Eu senti que estava detetando, que talvez isso fosse uma revanquia para algo mais diferente. Algo que estava escondido no passado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora eu era... E aí? Não para ninguém... Atacar a cacete! Acertem ele! Desculpa aí, caralho! Desculpa aí, caralho! Desculpa! Saio! Saio! Saio daqui agora! Felt like my vacation was coming to... Ah! Caralho! Esses eram Becker's guys. Ele e Victor tinham um aeroporto para ir com o seu aeroporto e o seu aeroporto. J.E.A.T. 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 Oh my God! Oh my God! It didn't look like there'd be any trams leaving until the power was on. It worked. The trams were running again. Maybe they'd take me to my gate. Maybe they'd bring more guys wanting to whack me. Maybe both. And we were off. I felt like I might be able to recharge for a second. At least until we pulled into the station and met more murderous assholes. What happened? What happened? What happened? What happened? Just a few seconds! Oh my God! Ahh, I don't think about you who came here! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Foi perfeito. Todo mundo quer um ticket para o Max Payne Express. A trama estava diminuindo, e eu só consegui acertar. Eu tive que salvá-o o que eu consegui, e ver o que estava esperando por mim. Este foi meu stop, e me levou até o coração. Não, 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 não. Aqui eu estava, tentando executar essa pobreza, como algum angel de diamestore de morte, e eu percebi que eles estavam corretos. Eu não saberia de certo se um deles estava ajudando o pobre, e o outro estava atacando a minha irmã. Max! Olha! Há uma equipe de eles! Over on the right! Come on, Max! They're gonna kill us! Max! Get them! Come on! Don't give up! Ai! Shit! 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 That about soaps it up. They're blocking the runway! Yup! They're Einsatz. Asias! Que golfe! Atres! Api se forrecer! O que é isso? Obrigado. Obrigado.